Sucesso é nós conseguirmos alcançar tudo aquilo que queremos, mas felicidade é nós querermos aquilo tudo que conseguimos. Exatamente. E há este balanço. Por isso é que há esta luta interna entre o sucesso e a felicidade. Porque é fácil para quem não tem dizer que se eu tivesse ia ser feliz, porque não tem, não sabe. É uma realidade que desconhece, não é? Agora quem tem sabe que a felicidade são outras coisas. São outras coisas. E no minimalismo, fazendo aqui uma analogia, o minimalismo acaba por ser um exercício de gratidão.